Oi família, tô aqui no tempero! A receita de hoje é panacota de maracujá. Vocês vão precisar de dois maracujás, um para o creme e um para a calda, duas caixinhas de creme de leite, meia colher de açúcar demerara ou de sua preferência, meio saquinho gelatina sem sabor, meia xícara de água, meia xícara de açúcar demerara e 80 ml do suco do maracujá. Vamos começar com a calda. Em uma panela, coloque meia xícara de água, meia xícara de açúcar demerara ou de sua preferência e a polpa de um maracujá. Misture por uns 5 minutos ou até que a calda fique bem grossinha. Neste ponto, tenha o intervalo de um pingo para o outro e reserve. Vamos para o creme. Comece hidratando a gelatina conforme o fabricante indica atrás da embalagem e reserve. Agora coloque no liquidificador 80 ml de suco do maracujá, meia colher de açúcar demerara ou de sua preferência, duas caixinhas de creme de leite, essência de baunilha ao seu gosto ou uma colher de açúcar e a gelatina derretida. E bata até ficar tudo homogêneo. Agora coloque o creme nos copos inclinados apoiado ao pano para dar um efeito mais bonito. Mas se preferir, pode deixar o copo em pé e leve à geladeira até firmar, aproximadamente 1 hora. Após esse tempo, retire da geladeira e adicione a calda de maracujá e volte à geladeira por aproximadamente de 30 a 40 minutos. E agora é só servir. Hummm, ficou uma delícia. Não esqueça de curtir e seguir a página. Beijos!